Opa, só passando pra avisar que agora eu estou fazendo lives com mais frequência na Twitch Nem sempre eu tô jogando LoL, às vezes eu tô jogando alguns outros games single player Mas você sempre é bem-vindo lá pra trocar uma ideia se você quiser E é isso daí Opa, e aí beleza, Habig aqui Bom, essa partida aqui eu estou jogando de Atrox, eu estou contra um Gragas Tem um tempinho aí que o meu Atrox tá aposentado Inclusive eu peguei esse skin dele aqui já tem um bom tempo e ainda não trouxe nenhum vídeo com ela Uma skin muito bonita, mano, eu acho muito da hora essa daqui Ainda fico em dúvida se eu gosto mais dessa ou da Justiceiro Mas eu, sei lá, eu acho que a Justiceiro é ainda mais bonita do que essa Eu acho muito da hora a temática dela Contra a Gragas eu vim com Ventos Revigorantes e Escudo de Doro A Gragas é bem chata no Lene Phase, bem chatão Se você não é acostumado a jogar contra isso, saiba que é bem chato Ele dá bastante pouco e se cura bastante Eu acho que esse é o ponto que mais pega no campeão Tá, eu consegui acertar 3Q nele Foi uma troca ótima Esse jogo eu tive que vir com duas runas de tenacidade Porque tem Zyra e TF no mesmo time É muito controle de grupo, as duas juntos É, tipo, os dois campeões juntos Se você tomar o away da Zyra, você toma muito Você fica muito tempo enraizado O W do TF é 2 segundos e meio que dura também O stun, então é bom ter bastante tenacidade já pra isso Eu tô sem ataque speed Eu tenho que... Bom, é bastante coisa Faz tempo que eu não jogo com campeão E também eu tô com pouca ataque speed Eu não peguei nenhuma runa de ataque speed Nas pequenas Eu tenho que tomar cuidado, provavelmente Esse é o tempo de eu tomar gank Eu tenho que ficar esperto Tipo assim, eu tô precisando guardar Mas eu preciso puxar essa lane antes Eu sei que eu que vou tomar o gank Eu só tenho que estar preparado pra pelo menos Não gastar minhas skills no momento que ele estiver aqui Ah tá Só de eu estar jogando essa wave na torre do Gragas Já tá muito bom Tá, eu sei que o Kain tá aqui Mas eu tenho ignite Eu já vou botar logo Eu não vou flechar não Que eu não vou ter dano Aquela... Aquela... Eu não precisava ter usado o meu... Mano, eu joguei muito bem agora Joguei muito bem Tá, eu fiquei com medo de morrer Por isso que eu fui assim Ah, eu perdi a cataputa ainda Mas pelo menos foi por um bom motivo que eu perdi a cataputa Eu consegui flechar muito bem ali no... Meu segundo Q Isso aí me ajudou muito Tá, eu já vou fazer tempo de recarga logo Vou fazer tempo de recarga que é muito importante pra mim quanto o Gragas Se fosse... Se o quebra-cascos ainda funcionasse como antigamente O primeiro item que eu buildaria seria o quebra-cascos Mas como ele tá muito mais fraco no early game Eu vou abandonar Se fosse o antigo Pode ter certeza que eu ia direto pro quebra-cascos Porque aí dano AP É tipo... É dano físico e dano mágico A melhor opção que tinha era ele Que você ganhava armadura e MR ao mesmo tempo E ali eu consegui... Cara, o flash foi muito bom Porque eu consegui levantar os dois no segundo Q E eu ainda fiquei meio em dúvida Se eu usava o meu E ou se eu flechava Eu ter flechado foi o certo Mas eu tô um pouquinho enferrujado o Diatrox Faz bastante tempo que eu não jogo com ele Eu jogava muito e dei uma paradinha Eu sou um cara que, tipo, eu tenho fases com campeão Que nem, joguei muito de Olaf Daqui a pouco eu tô jogando muito com algum outro campeão Bom, mesmo o Gragas tendo nível 6 Ele não... Ele não tem dano pra me matar Ele vai ter que ultar Cara, foi um momento zika pro Kayn ter chegado aqui, viu Se tivesse nível 6 eu conseguia ter comprado essa luta Eu vou até resetar por causa disso Não tem muito motivo pra eu ficar aqui na lane, não O Gragas tem TP Então é melhor só ir base, compro uma bota e volto pra lane O bom do... Tipo assim, o começo eu só não morri Porque eu já tinha essa mentalidade De que eu ia tomar o gank do Kayn Porque se eu não tivesse, tipo Se eu não tivesse ido guardar E não soubesse que ele ia começar no... E eu ia levar o primeiro gank Eu ia ter morrido Isso é algo importante de você sempre perceber Se o Diogo inimigo tá começando... Se o Diogo inimigo começa no bot side Ou, tipo assim, dois minutos e pouco ele vai estar no bot Ou ele vai... Ele tem três opções Ou ele vai direto pro bot Ou ele vai farmar o top e depois te gankar Ou então ele vai ignorar o top e vem direto te gankar São três opções Então você tem que ficar bem esperto O Diogo inimigo tem essas três opções O que ele pode fazer Mid tem... Mano, mid é outra lane que você tem que ficar esperto com isso Dá uma troca... Pelo jeito o Gragas não tá upando o Q dele Pelo... Talvez ele esteja upando o... Eu não vi, mano Eu tenho que prestar atenção Que skill tá dando mais dano Mas o Q não é Porque o Q só tá dando 60 de dano Vou guardar aqui de novo O complicado do Kayn quanto ao Atrox É que o Kayn... Depois que ele tá com a forma vermelha Ele mata o Atrox muito fácil Você tem que jogar muito bem pro Kayn não te matar O Kayn pode errar praticamente tudo Mas ele te mata só porque tem muito mais tempo de recarga no Q dele Do que você tem no seu O Q dele reseta muito fácil Ele não tem muito como errar também Isso... Eu acho que é isso que deixa mais fácil Hum... Só vaza, fi Só vaza, não precisa... Já tá ótimo Viu, mano? O Ardei de novo Porque eu sabia de novo que eu ia tomar o Gank E é interessante você prestar atenção também no seu Jungle Porque com o seu Jungle Geralmente você consegue saber onde o Jungle... Se o seu Jungle começou igual o Jungle inimigo Eles provavelmente vão estar fazendo o mesmo Path E esse Gragas aí, ele veio com... Ele veio com... Qual é a runa, mano? É... Apertos mortos vivos Então ele veio pra fazer um Gragas um pouco mais tank Só que eu não vejo vantagem Contra a Atrox, ele precisa muito mais do ímpeto Eu vou acabar comprando uma Pink Porque toda hora eu tô precisando guardar isso daqui Então eu boto a Pink aqui pra baixo Ah, mano... Meu Jungle não morrer já tá ótimo Ele tem que tomar cuidado, mano Nossa, ele não morreu Calma aí Eu vou ter que esperar meu Q voltar Que bom que o... Que o Vlad pegou Porque eu tinha errado O ruim é que sim Eu precisava resetar Ali eu não tinha como Atrasar meu reset Era o tempo perfeito pra eu resetar Sem perder nada no top Só por isso que deu ruim Porque eu poderia tentar fazer com... Eu podia tentar fazer com meu Jungle Mas era a chance muito ruim de eu me... Eu perder o tempo Pra eu poder ir base Tá, o TF vai ter que ir base Não tem como ele ficar aqui, não E aí eu vou fazer o que eu falei Eu vou pincar aqui Eu vou pincar aqui Porque se eu pinco aqui Os caras tem como ficar tirando minha Ward muito fácil Tá, deixa eu meu Q resetar Eu não acredito que ele não foi levantado no meu primeiro Q Se ele fosse levantado no meu primeiro Q Ele tava bem ferrado Dava pra eu ter matado ele Dá pra eu ter matado ele Bom... Não tem nem problema o Vlad tá pegando isso daí Porque eu já peguei aqui, ó Já dá pro... Ah, ele vai jogar no mid? Tá Ele tinha a opção também de jogar aqui no top Eu pinguei aqui... Eu não tinha prestado atenção nisso Aqui no tempo do... No tempo do drag Vou ir base? É o melhor tempo pra ir base Isso daqui Melhor tempo pra ir base Porque se eu fico ali batendo na barricada Nem dá tempo de eu levar a barricada Não vai dar tempo de eu levar a barricada até o final Então nem adianta A melhor coisa que eu faço é só resetar mesmo Eu vou fazer bota galvanizada mesmo Porque... Querendo ou não vai ter o... O Kayn E... O ADC de lá dando muito ato ataque E eu já tenho... Peguei bastante tenacidade pra poder me... Ficar mais safe em relação a isso Eu acho que é bom eu descer direto pro drag Eu tô com... O top ali, a wave tá de boa Eu tô bem forte Eu já fechei o hemodrenário Então não tem problema Só é ruim que eu tô sem ult Mas não tem problema não Hum... Eu fui levantado Oi, mano Cadê meu time, velho? Tá só eu e o Vlad, velho Eu desço pra ajudar os caras a fazer drag E quem se ferra sou eu Mas tá de boa O game tá bem de boa Não tem nada pra eu reclamar, não Não tem nada pra reclamar Esse game tá de boa O Gragas tá... Ter vindo de apertos mortos vivos me facilitou bastante a lane O Gragas é muito mais difícil se ele tá de ímpeto Porque aí eu não consigo completar os combos nele com tanta facilidade Que aí ele me combo e sai correndo A gente, em geral, todo mundo tá na frente Em geral, todo mundo tá na frente O Vlad tá gigantesco Isso daí é muito bom O Vlad é um ótimo campeão pra tá forte O Vlad é um campeão que carrega jogo E contra a comp inimiga ali O que mais vai ferrar ele vai ser o Kayn O ADC tá fazendo o arco escudo O inimigo, quer dizer E o meu também, né Os dois tão fazendo Mas eu, principalmente a Zery E a Zery é obrigada a fazer por causa do... Tá Cara, isso aqui foi uma troca muito boa pra mim Tá, deixa meu Q resetar Boa Eu não consigo matar a Zayda Nem vou tentar daivar ela É mais fácil Se ela tiver... Eu não sei se ela tem ult Se ela tiver ult, eu morro Pelo sim, pelo não Eu vou ficar de boa Ah, ela tinha Agora, eu tinha flecha E tipo assim E ela já gastou o R Então por isso que Eu fui sem medo Agora eu sabia tudo que ela tinha Foi bom não ter daivar naquela hora Porque senão ia acontecer isso daí Eu ia... Eu ia miltar embaixo da torre E eu ia morrer E base logo O negócio é que eu parei de jogar de Aatrox quando eu tava começando a ficar bom com ele Começando a ficar bom Ainda não tava bom não Tava começando Aatrox não é o campeão fácil de se jogar não Principalmente você conseguir acertar os pontos certinhos de alcance do seu Q Demanda um bom tempo pra você se acostumar com isso E também você se acostumar quando que você tem que usar seu Q E quando você tem que deixar ele resetar Porque você vai precisar do primeiro de volta Você não... Tipo assim Tem vezes que você usa só o primeiro Tem vezes que você vai usar só o segundo Tipo, usa o primeiro e o segundo E não usa o terceiro Esse tipo de cálculo É tipo, você só vai pegando com prática mesmo Que você vai pegando outros momentos Que quando você precisa parar de gastar o seu Q E vamos aí ir pro auto-ataque Ou gastar seu E Tá no nosso jungle Ó, que nem Esse minion aqui Se fosse ver pela animação da skin Parecia que tinha... Minion não, né? A pedrinha A última pedrinha parecia que eu tinha pegado Mas não tinha pegado Eu pensei que tinha visão aqui dentro Por isso que eu saí gastando esse Q Essa skin ainda eu não me acostumei Muito bem com o hitbox dela Depois do lance da morte Aí eu posso fazer o quebra-cascos De terceiro Aí de quarto índice Pode ser mandíbula Mandíbula, mandíbula é muito bom nesse jogo aqui Tá, eu tô vendo que tá subindo o bot pra cá Vou só recuar Tá, não... Estão no mid Eu tava descendo pro mid Mas eu nem vou precisar de mim Eu cheguei e já tava todo mundo morto Eu ia aproveitar pra fazer o arauto Dá tempo de eu fazer sozinho Tá, pegou visão aqui Ó, a Lulu pegou Não, pegou o Vlad A Lulu não precisa se preocupar não Eu passo parede Eu vou e volto Eu vou em direção do drag já pra dar uma ajuda O Gragas é muito ruim pra puxar Muito ruim não, né? Porque ele tá... A build dele... Ele tá fazendo uma build diferente Mano, eu não consigo andar Eu não consigo andar, velho 6 segundos e 30... Mano, mesmo eu fazendo... Eu tô no footer na cidade Ainda não consegui andar Foi exatamente o que eu falei Você toma o bagulho do... Vamos dizer, o W do TF não tem como desviar É um auto-ataque É um auto-ataque Você fica estonado muito tempo E eu tomando o E das áreas em seguida Você não consegue andar Eu fiquei 6 segundos e 38 parado Eu vou ter que ter... Vamos dizer, vai depender se o jogo vai durar Se o jogo durar mais Eu vou ter que trocar essa bota por bota de MR mesmo No começo eu tinha falado sobre isso De talvez eu ter que fazer Mas eu não queria fazer Não vou mentir que eu não queria Mas se eu não fizer vai acontecer isso que aconteceu agora Eu fico parado Totalmente parado sem fazer nada Eu tinha... Mano, eu tinha muita coisa e não conseguia andar O time tá dando GG ali Jogaram bem ali Eu não sei se vão dar GG Eu tô do outro lado... Isso é ruim de ser no TTP Essas play assim que talvez poderia dar um GG Você não tem como fazer nada Tá bom, foi uma boa partida Pra quem não joga muito tempo de Aatrox Bom, foi uma partida Na minha opinião muito boa Foi muito boa essa aqui Dei 18k de dano Só dei menos dano que o Vlad Eu fiquei bem... Consegui ficar bem forte Meu KDA não tá tão alto Mas eu fiquei bem forte na partida O... O meu Jungle jogou muito bem comigo também Naquele 2v1 do top A gente... Ou 2v2, né 2v2 Aquele 2v2 foi muito bom E o Gragas, assim... O Gragas vacilou mesmo Já é difícil um pouco pro Gragas essa lane Essa lane contra o Aatrox É bem difícil pra Gragas Mas ele vacilou bastante Em ter vindo com um aperto Se ele vem com ímpeto Ele tem mais chance de jogar Isso daqui foi uma lane Que dá pra falar que o cara perdeu Por... Pelo... A spell mesmo Pelo... O spell não Pelo... Pelo talento Ele vacilou um pouquinho No que ele tinha que ter pegado de runa Bom, mas foi isso daí É Big aqui Um abraço Ele deu queimado Furado O C9 foi torrado